Minha guitarra, minha guitarra Rubombo Isso, chegou o médio Agora passa a percussão É pra bater em todos os paredões Vou mandar passar geral, viu? Passa o geral Vai, 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 vai Aqui é médio, paredão Cheguei, cheguei Repertório atualizando pra parede G.L. do Benchê Vence Quando o Alex se amandar Todo bando vai fazer Quando o Alex se amandar Todo bando vai fazer Desce até o chão Desce, desce, desce Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o coração Quando o Alex se amandar Todo mundo vai fazer Quando o Alex se amandar Todo bando vai fazer Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Chegou o MP Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Repertório 90 pros paredões T-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Empurra a missão C10 Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Aqui é médio, paredão, é voada do MP GLBJ O MP já lança braba pra elas que é surtada O MP já lança braba pra elas que é surtada Ele muito louco, quis botar na bonequinha Ele muito louco, quis botar na bonequinha Eu sou a surtada que faltava na sua vida Eu sou a surtada que faltava na sua vida Ele te bate, te xinga, tu senta na minha pique Ele te bate, te xinga, tu senta na minha pique Ele te bate, te xinga, tu senta na minha pique Ele te bate, te xinga, tu senta na minha pique Ele muito louco, quis botar na bonequinha Ele muito louco, quis botar a mulher que eu sou a sua guarda que faltava na sua vida Ele te bate, te xinga, tu senta na minha, ele te bate, te xinga, tu senta na minha Ô, bebe o paredão, bebe o paredão, vó E porra, ansa é dez, e doxa de hit, aqui é o paredão Ele muito louco, quis botar na bonequinha, ele muito louco, quis botar na bonequinha Eu sou a sua guarda que faltava na sua vida, eu sou a sua guarda que faltava na sua vida Ele te bate, te xinga, tu senta na minha Ele te bate, te xinga, tu senta na minha Ele te bate, te xinga, tu senta na minha Ele muito louco, quis botar na bonequinha Eu sou a sua guarda que faltava na sua vida Ele te bate, te xinga, tu senta na minha Ele te bate, te xinga, tu senta na minha E porra, ansa é dez, e doxa de hit, chego com o médio paredão É voada, DMP, GL no night check, esmeralda, pute, marcas, penós Sou cachorro, capa preta e os invejas incomoda Meu pai é dovo e malvado, conquista várias horas Com risquinho na sobrancelha e o rosto de vilão Ela diz que ama os playba, mas ela não ama não Cheia de longa, de proteína, base preta Eu sei que bota na intenção, bota, 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 bota Então bota, sopa, bota na minha porra Então bota, sopa, bota na minha porra Então bota, sopa Trava novinha com a pulpa da bunda Ele não mata, sopa Chega o bota na minha porra, então bota, sopa Tudo na minha porra, então bota, sopa Tudo na minha porra, então bota, sopa Pab, sensátil, tudo junto TSM, batedeira, pilão, desce o GG Meus dançadores oficiais, chego pro pé de o país Sou cachorro, capa preta e os invejas incomoda Meu pai é dovo e malvado, conquista várias horas Com risquinho na sobrancelha e o rosto de vilão Ela diz que ama os playba, mas ela não ama não Chega de maldade, brotei na base, pratei Você se quer botar na intenção Bota, 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 bota Então bota, sopa Bota na minha porra, então bota, sopa Bota na minha porra, então bota, sopa Trava novinha com a pulpa da bunda Com a pulpa da bunda, com a pulpa da bunda Trava novinha com a pulpa da bunda Chegou o médio e trava novinha Com a pulpa da bunda, com a pulpa da bunda Quer então bota, sopa Bota na minha porra, então bota, sopa Bota na minha porra, então bota, sopa Bota na minha porra, então bota, sopa Revoada do MP, aqui é médio marido Aqui é médio paredão Revoada do MP DSJ Produções Empurra paredões Quero milha, quero roupa Vai graçar, me menciona Quero milha, quero roupa Vai graçar, me menciona Toma roupa e piroca ladrona Tava roupa e me dinamadrona Tava roupa e me dinamadrona Tava roupa e me dinamadrona Vai, vai Toma roupa e piroca ladrona 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 Aqui é médio paredão Segurou, segurou, segurou Quero milha, quero roupa Vai gravar, me menciona Então segue nóis, pega o panetão Toma roupa e piroca ladrona 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 Quero milha, quero roupa Vai gravar, me menciona Dá a roupa e mexa na ladrona Dá a roupa e mexa na ladrona Vai, vai Toma roupa e piroca ladrona Aqui é Médio Paredão Revoada do MP Repertório 2021 pra Paredão Segue nosso Instagram Médio Paredão Médio Paredão Médio Paredão